Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões difíceis que mais caem nas provas teóricas do DETRAN. Inscreva-se no canal, é só um clique aqui abaixo no vídeo e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo. Letra A. Infração gravíssima com retenção do veículo. Letra B. Infração grave e punida com multa e retenção do veículo. Letra C. Infração média, punida com multa e retenção do veículo. Letra D. Infração leve com retenção do veículo. Letra C. Infração média, punida com multa e retenção do veículo. Questão 2. A carteira nacional de habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano, se o mesmo tiver cometido. Letra A. Uma infração de natureza média e uma leve. Letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C. Se reincidente na infração de natureza leve. Letra D. Uma infração de natureza leve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Questão 3. O condutor que for pego dirigindo estando com a sua CNH vencida há mais de 30 dias, terá como penalidade? Letra A. Infração grave, multa, a pressão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B. Infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C. Infração gravíssima, multa e remoção do veículo. E a letra D. Infração gravíssima, multa e apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E a alternativa correta é a letra B. Infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, que é a carteira nacional de habilitação. Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Veja que tem essa observação. Para a categoria do veículo. Não pode ser uma categoria inferior. Vamos à próxima questão. Questão 4. Quando ao artigo 181 do CTB inciso 6º o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa. Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da CNH. Letra D. Somente infração grave. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra B. Remoção do veículo. Questão 5. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. É uma infração no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 186, no inciso 2º. Letra A. Gravíssima. Letra B. Leve. Letra C. Grave. Letra D. Média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra Letra A. Gravíssima. Aqui uma dica que eu sempre estou dando Quando a questão de multas de trânsito, de infração de trânsito Ela sinalizar um acidente de trânsito Então pode marcar a gravíssima, que você não vai errar Aqui ele está transitando pela contramão Aqui pode acontecer um acidente de trânsito Até com a morte, né? A pessoa pela contramão de direção em vias com sinalização regulamentada de sentido único de circulação É uma infração que pode causar até uma morte Aí no caso, já sabemos que em caso de acidente com morte é a gravíssima Vamos à próxima questão Questão 6. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê que o condutor envolvido em acidente com vítimas Que deixar de prestar ou providenciar socorro, podendo fazê-lo Letra A. Comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade, multa multiplicada por 5 E suspensão do direito de dirigir Letra B. Comete infração gravíssima com penalidade de multa, mas poderá continuar com a sua habilitação e dirigir Letra C. Não comete crime, pois não foi causador do acidente e não pode ser responsabilizado criminalmente Letra D. Comete infração grave com penalidade de multa, somente se for condutor maior de 21 anos Vejam a questão Pode pausar o vídeo, é uma questão longa E a alternativa correta é a letra Letra A. Comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima Veja que é uma gravíssima Sempre que aparecer um acidente, veja que na questão apareceu um acidente Ou mesmo que não apareça o nome acidente, mas pode induzir um acidente Já é a gravíssima Penalidade multa multiplicada por 5 Neste caso, é uma multa multiplicada por 5 E suspensão do direito de dirigir Questão 7 Em relação à mistura de álcool com a direção, é correto afirmar que o condutor que Letra A. Se envolver em acidente de trânsito, deverá obrigatoriamente ser submetido a exame clínico Para constatar a presença de álcool no sangue Letra B. Beber até uma garrafa de cerveja não pode ser multado Letra C. For reincidente em menos de 12 meses nessa infração, terá triplicado o valor da multa Letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigrama de álcool por litro de sangue Ou igual ou superior a 0,3 de álcool por litro de alveolar Será enquadrado por crime de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigrama de álcool por litro de sangue Ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de alveolar Será enquadrado por crime de trânsito Vamos à próxima questão Q8. Considere as situações abaixo relativas a estacionamento Primeiro, estacionar o veículo nos acostamentos é permitido Segundo, estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerado infração de trânsito Terceiro, estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é permitido em vias locais de pouco trânsito É correto que consta em letra A apenas Letra A apenas, primeiro e terceiro apenas Letra B, segundo apenas Letra C, primeiro, segundo e terceiro Letra D, segundo e terceiro apenas Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Letra B, segundo apenas Só aqui o segundo item é que está correto Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerado infração de trânsito Está correto Aqui estacionar o veículo nos acostamentos é permitido? Não, aqui é proibido Está errado aqui E estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla? Também aqui pode em fila dupla Não é permitido É proibido Vamos à próxima questão Questão 9 Constitui infração grave? Letra A Transitar ao lado de outro veículo Interrompendo ou perturbando o trânsito Letra B Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem Letra C Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes E a letra D Deixar de conservar o veículo quando estiver em movimento na faixa destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Constituir infração grave? Letra C Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes Questão 10 Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação E Letra A Permitido em caso de congestionamento da via Letra B Falta de civilidade, mas não caracteriza infração de trânsito Letra C Infração de trânsito, desde que haja sinalização de pintura na pista Letra D Infração de trânsito De uma atitude não cidadã do condutor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor Questão 11 Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação E Letra A Permitido em caso de congestionamento da via Letra B Falta de civilidade, mas não caracteriza infração de trânsito Letra C Infração de trânsito, desde que haja sinalização de pintura na pista Letra D Infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor Questão 11 A fiscalização da gestão de trânsito poderá ser realizada com a utilização de aparelhos Que quanto ao modo de operação podem ser classificados em Letra A Automático e não automático Letra B Radar e medidor ótico Letra C Fixo Estático Móvel e portátil E letra D Eletrônico E audiovisual Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Fixo Estático Móvel e portátil Questão 12 Analise a figura e assinale a alternativa que contempla corretamente a função do equipamento Quando instalado em um veículo automotor Vejam a figura Letra A Aumenta a rotação do motor Letra B Diminui a temperatura do câmbio Letra C Facilita as trocas de marchas E letra D Lubrificar as bielas do motor Vejam a questão Vejam a figura E a alternativa correta é a letra C Facilitar as trocas de marchas Aqui nesta figura vemos Um disco de embreagem O disco de embreagem É o que facilita as mudanças de marcha Sempre que quando vamos passar uma marcha Temos que pisar na embreagem E aqui temos a figura de um disco Disco de embreagem Questão 13 Assinale a alternativa que contempla Um equipamento do sistema de suspensão De um veículo automotor Letra A Barra e estabilizadora Letra B Coroa e pinhão Letra C Eixo cardan Letra D Eixo piloto Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A Barra e estabilizadora A barra estabilizadora é que É uma peça do sistema de suspensão De um veículo automotor Dá para até matar essa questão Na palavra estabilizadora Vem de estabilizar Que o sistema de suspensão é que estabiliza o carro O veículo Vamos à próxima questão Questão 14 É considerada uma infração de tatureza média Quando Um condutor Letra A Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea Letra B Executar a operação de conversão À direita ou à esquerda em locais proibido pela sinalização Letra C Ultrapassar pela contramão outro veículo Nas curvas ou aclives e declives E letra D Deixar de dar passagem pela esquerda Quando solicitado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D É considerada uma infração de tatureza média Quando um condutor Deixar de dar passagem pela esquerda Quando solicitado Vamos à próxima questão Complementando esta questão A letra A Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea É uma infração considerada Gravíssima Aqui é uma gravíssima Letra B Executar a operação de conversão à direita ou à esquerda Em locais proibidos pela sinalização É uma infração grave Aqui na letra B É uma grave E na letra C Ultrapassar pela contramão Quando outro veículo Nas curvas Ou aclives e declives Ultrapassar pela contramão Outro veículo Nas curvas Ou aclives e declives Aqui é outra Inflação Inflação gravíssima E essa infração é multiplicada por 5 vezes Ultrapassar pela contramão Ela vai ser multiplicada por 5 vezes E é uma infração gravíssima Já falei sobre a infração gravíssima Sempre que gerar Uma questão Que gera Uma infração Que pode causar Um acidente Ela é uma gravíssima Aqui na letra A É uma gravíssima Porque pode gerar um acidente Aqui também na letra C Também Andar pela contramão Pode gerar um acidente É uma gravíssima também Vamos à próxima questão Questão 15 Para transporte de escolares O condutor Deverá possuir Categoria de habilitação De habilitação mínima D E participar de curso De especialização Com duração mínima D Letra A 30 horas aulas Letra B 35 horas aulas Letra C 40 horas aulas E letra D 50 horas aulas Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D 50 horas aulas Questão 16 Um condutor foi flagrado Trafegando a 95 km por hora Sendo que no local A velocidade máxima Permitida Era de 70 km por hora E acordo com o artigo 218 do artigo CTB Do CTB que é do Código de Trânsito Brasileiro Esse condutor cometeu uma infração E terá como penalidade Multa de Letra A 253 reais 56 centavos Letra B 195 reais 23 centavos Na letra C 153 reais 97 centavos E na letra D 130 reais 16 centavos Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra B 195 reais 23 centavos Veja que ele está Trafegando a velocidade De 95 km Por hora E ele A permitida era 70 Vamos fazer aqui um cálculo De acordo com o artigo 218 No inciso segundo Diz Quando a velocidade For superior A máxima Em 20% Veja que ele fala em 20% Então a superior lá A máxima A máxima lá Estava estabelecida 70 70% Que é aqui 70 Vamos pegar os 70% Vamos acrescentar 20% Mais 20% Que vai dar um total De 84 km É só fazer aqui O cálculo aqui Mentalmente Quem não tiver a calculadora Até na hora da prova Você multiplica 70 Vezes 20% Pega o 7 aqui 7 vezes 2 14 Os 14 soma com 70 70 com 14 84 Então Até esse limite aqui Ele Está no limite da multa Mas se passar de 84 Ele já está Já cometeu A multa Ele já cometeu Uma multa grave Passou de 20% Já é uma grave Então É uma multa grave De 195 Reais E 23 centavos Letra B 195 E 23 centavos Vamos à próxima questão Questão 17 De acordo com o artigo 214 Do CTB Deixar de dar preferência De passagem a pedestres E a veículo não motorizado Que se encontre na faixa A ele destinada É considerada uma infração Letra A Leve Letra B Grave Letra C Média Letra D Gravíssima Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra D Gravíssima Veja que é uma gravíssima Sempre É uma questão Que pode causar acidente Se Você Não deixar Da preferência De passagem a pedestres E a veículos Não motorizados Vamos supor Uma bicicleta Que já se encontra na faixa Que se encontre na faixa A ele destinada Na faixa Do pedestre Ou do ciclista Aí pode o que? Ocasionar Um acidente Então Uma infração Ocasionando um acidente É uma infração gravíssima Letra D Próxima questão Questão desúdio Acessos especiais Com trânsito livre São características Das vias de Letra A Trânsito arterial Letra B Trânsito local Letra C Trânsito coletura E letra D Trânsito rápido Vejam a questão A alternativa correta É a letra D Trânsito rápido O trânsito rápido A via de trânsito rápido É que tem os acessos Especiais E também tem Trânsito livre Trânsito livre São características Da via de trânsito rápido Vamos à próxima questão Questão 19 Respeitadas as normas De circulação e conduta Estabelecida no artigo 29 Do inciso 8 Oitavo Do código de trânsito brasileiro Em ordem decrescente Os veículos de maior porte Letra A Tem sempre a preferência De passagem As rodovias Letra B São responsáveis Pela segurança Dos menores Letra C Sempre serão Responsabilizados Pelos acidentes Letra D Tem sempre que Diminuir a velocidade Nos aclives Vejam a questão E a alternativa correta É a letra B São responsáveis Pela segurança Dos menores É os veículos de maior porte É os veículos de maior porte O de maior porte Vai ser responsável Pelos de menores Pela segurança dos menores Vamos a próxima questão Vamos à próxima questão Questão 20 Sendo um local permitido Um automóvel Um automóvel Pode estacionar Letra A A menos de 3 metros Das esquinas Letra B Somente a partir de 10 metros Das esquinas Letra C De acordo com o espaço existente Letra D A mais de 5 metros Do bordo Da linha Do alinhamento Da via transversal Vejam a questão E a alternativa correta É a letra D A mais de 5 metros Do bordo Do alinhamento Da via transversal Questão 21 A preferência Nos cruzamentos comuns Sem sinalização É para os veículos que Letra A Virem pela esquerda Letra B Estiverem desenvolvendo Mais velocidade Letra C Virem pela direita Letra D Piscarem os faróis E buzinarem A alternativa correta É a letra C Virem pela direita Questão 22 Os veículos destinados A socorros de incêndio As ambulâncias E os de polícia Letra A Letra A Gozão de livre trânsito E estacionamento Em qualquer situação Porque atendem Emergências Letra B Tem prioridade no trânsito Devendo obedecer As regras de circulação E a legislação de trânsito Como qualquer outro tipo de veículo Letra C Só tem prioridade E trânsito livre Quando estiverem protegidos Por batedores Identificados Por dispositivos E a letra D Tem prioridade Gozão de livre circulação Estacionamento E parada Quando identificados Por dispositivo De alarme sonoro E luz vermelha Intermitente Quando em serviço De urgência Vejam a questão Pode pausar o vídeo É uma questão longa E a alternativa Correta É a letra D Tem prioridade Gozão de livre circulação Estacionamento E parada Quando identificados Por dispositivo De alarme sonoro E luz vermelha Intermitente Quando em serviço De urgência Questão 23 As placas de regulamentação De sentido de circulação Serve para indicar Ao condutor Letra A Sentido de circulação Da via Na qual deseja Entrar ou cruzar Letra B O caminho mais curto Para chegar ao seu destino Letra C Que a via está Interrompida Adiante E a letra D O sentido único Da via Na qual está Circulando Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A O sentido de circulação Regulamentação E letra D Advertência Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Regulamentação São As placas Redondas Veja que é redonda Com exceção Com exceção De D A preferência Que é formato De um triângulo E parada obrigatória Que é aquela Que tem oito lados É otogonal Parada obrigatória Fora essas duas aqui As outras todas São redondas Fora D A preferência E fora Parada obrigatória São redonda Com fundo branco Tagem e orla Vermelha E símbolos E letras Pretas Pretos São de Regulamentação Vamos a próxima questão Questão 25 Diante da placa Que temos a placa Você entende que No trecho Sinalizado Letra A Vai encontrar obras Com cascalhos Letra B O espinil dos veículos Pode causar A projeção de cascalhos Colocando em risco A segurança Letra C Existe cascalhos Molhados na via Letra D Existe alagamento Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra B O espinil dos veículos Pode causar A projeção de cascalhos Colocando em risco A segurança Questão 26 Para Ultrapassar E somente pelo espaço Necessário Para este fim O condutor Do veículo Automotor Poderá Letra A Circular em marcha A ré Letra B Forçar a passagem Entre dois veículos Que circula Em sentido contrário Letra C Circular pela contramão Desde que A sinalização Assim o permita Letra D Circular pelo acostamento Quando existir Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Circular pela contramão Desde que A sinalização Assim o permita Neste caso aqui É na hora Que você vai Ultrapassar Outro veículo Você tem que Observar também Se vai ter aquelas Faixas Contínuas Ou faixas Tracejadas Se tiver a Faixa Contínua Não pode Ultrapassar Só se tiver A faixa For Tracejada Vamos à próxima Questão Questão 27 Quando dirigir Um veículo Em uma via De mão única Com retorno Ou a entrada À esquerda O condutor Que estiver À esquerda Indicar Por sinal Que vai entrar Para este lado Você poderá Letra A Ultrapassar Pela esquerda Letra B Fazer um retorno Letra C Circular pela contramão E letra D Ultrapassar Pela direita Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Ultrapassar Pela direita Só neste caso Que ele vai entrar Vai fazer retorno Ou entrar À esquerda E ele indicar Por sinal Que vai entrar Para este lado O lado que ele vai entrar O lado esquerdo Então você poderá Ultrapassar Pela direita Questão 28 O condutor Para fazer ultrapassagem De outro veículo Em movimento Deverá Letra A Acender Os faróis altos Do seu veículo Para chamar atenção E outros condutores Letra B Certificar-se De que dispõe De espaço suficiente E de que a visibilidade Lhe permite Fazê-lo com segurança Letra C Ligar a luz De emergência E fazer A ultrapassagem Rapidamente Letra D Buzinar E forçar A saída do veículo Que estiver A sua frente Para um dos lados Da via Vejam a questão Pode pausar o vídeo É uma questão longa E a alternativa Correta É a letra B Certificar-se de que dispõe De espaço suficiente E de que a visibilidade Lhe permite Fazê-lo com segurança Questão 29 Para ultrapassar outro veículo Em movimento E unicamente Pelo espaço necessário Para esse fim O condutor de veículos Poderá transitar Letra A Pela contramão De direção Respeitada A sinalização Letra B Em marcha a ré Letra C Com uma velocidade Superior Permitida Para a via E letra D Pelo acostamento Nas estradas Veja A questão A alternativa Correta É a letra Letra A Pela contramão De direção Respeitada A sinalização Essa é uma questão Bem parecida Com a outra Mas Que já foi passada Mas é diferente Aqui As ordens As ordens Das alternativas E da questão Está Toda mudada Vamos à próxima questão Questão 30 Em uma via Urbana Coletura Sem sinalização O condutor Poderá atingir A velocidade De Letra A 20 km por hora Letra B 30 km por hora Letra C 40 km por hora Letra D 60 km por hora Veja Uma questão A alternativa Correta É a letra Letra C 40 km por hora Esse aqui É em uma via Urbana Coletura Sem sinalização Pode atingir A velocidade Máxima De 40 km por hora De 40 km por hora De 40 km por hora 40 km por hora